Olá, queridos, e muito bem-vindos ao novo vídeo de Joga Comigo, canal de brinquedos em português. Hoje eu tô com esse jogo que chama Billy Bieber, que é esse castorzinho, bem fofinho, Billy o castor. É pra 4 a 99 anos e é da Ravensburger. Parece mais ou menos um jogo tipo Genga. E é de 1 a 4 jogadores. Vamos abrir então e ver como é. Ah, essa aqui é uma carta de promoção, um adesivos, ok. Onde será que coloca isso? Parece um tapetinho meio que formando uma grama. E aqui a grande parte do jogo. Algumas madeirinhas que devem ser do castor. E o castorzinho aqui, meio de cobre, né? Bem fofinho. Bem tranquilão, só dando risada. Primeiro a gente tem que montar aqui, encaixando dos dois lados, ou de um lado só, dependendo do que você pegar. E aí depois você coloca o adesivo. Eu coloquei em todos para a gente ver logo como é o jogo. A mão tem que estar um pouquinho quente, porque esse é um adesivo que quando a gente passa a mão, ele muda que a cor de preto vai aparecer um desenho. E isso é importante no jogo. Mas o meu dedo está muito gelado. Está muito congelado, então não sei se vai funcionar aqui. É, nossa. Deixa eu tentar aqui com essa mão. Bom, deixa eu montar primeiro então essa parte, que é a base do jogo. Tem esses dois ladinhos aqui, aquela coisinha verde que parecia um tapetinho de grama que eu colei aqui. E no meio é a água. Aqui no meio da água que vai ficar a represa do castor. E você pode colocar aqui meio sem ordem os gravetos aqui, os troncos de árvore. O castorzinho, ele já veio com a pilha e tudo mais, e a gente deixa ele ali em cima do topo. Parece assim, segundo o manual, diz que quando ele cai ele dá uma risadinha. Eu acho que é pra rir da gente que perdeu, né? Vou deixar ele aqui. Ok. E aí, o jogo a gente tem que ir tirando as madeiras que estão aqui e vem com esse graveto aqui pra ajudar, pelo menos. A gente tem que tirar duas de cada cor. Quem tira dois de cada cor e em primeira, antes do oponente, ganha o jogo. Por exemplo, eu tirei esse marrom. Aí, eu tenho que esquentar aqui o adesivo pra ver qual figura vai sair. Tem que sair todo em branco. Se sair alguma figura, eu tenho que devolver pro monte, pra pilha. Então, aí fica mais difícil ainda o jogo. Eu vou tentar aquecer isso aqui, mas só que o meu dedo tá muito gelado. Eu não sei aqui um jeito de aquecer pra mostrar pra vocês. Talvez segurando assim. Eu acho que é um jogo pra você não jogar numa temperatura muito fria. Aqui o ar-condicionado tá bem gelado. E aí, das figuras pode sair uma cobrinha ou uma estrela. Na verdade, a gente tem que tirar a madeira que não vai sair nenhuma figurinha. Porque aí a gente ganha essa madeira e fica com a gente. Ai, gente, olha. Eu demorei um pouco e eu aqueci aqui no meu braço. Esse aqui, olha, não deu certo. Porque eu tirei e ele é uma cobrinha. Então, eu tenho que devolver ele pra pilha. Se fosse um totalmente sem figura, eu poderia ficar. Ai, meu Deus. Eu já tô derrubando tudo. Ui! Deixa eu tirar um outro. Ui, só quero o amarelinho aqui, mas tá vindo o marrom junto. Ai! Ou seja, é bem difícil. Eu já derrubei tudo aqui. Mas é bem legal também. Achei bem legal a ideia do jogo. Ele parece um pouco o Jenga. Que é aquele jogo que você vai desestabilizando os blocos. E achei bem fofinho esse esquilinho também que vem. Parece ser bem divertido o jogo. Pra jogar com várias pessoas, com os amigos, com a família. Parece ser bem divertido. Escrevam pra mim nos comentários o que vocês acharam. Deixem o seu like, o seu curtir se vocês gostaram do vídeo. E se inscrevam no canal pra não perder quando um novo vídeo é lançado. Até a próxima, gente. Tchau! Tchau!